CPF cancelado Cadê a música? Ah, sim Mais uma pessoa morta! Mais um! Mais um! Vai! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Aê! Voltamos Eu queria dizer pra todos do Brasil Que o nosso elenco está Completo aqui, estão cobrando A presença de vocês aqui, por favor Encena todo o elenco por gentileza Incluindo o Bob Noia Que acabou de chegar É... Sem barulho O Bob Noia, pra quem não sabe Ele vai estar conosco domingo agora, né? No grande evento O Bloco do Boga É! Você de todo o Brasil Precisa conhecer o Bloco do Boga E tá aqui o Nino Desculpa O Bob Noia E a banda da maconha E eu quero mandar um abraço pro Nino Nino de Paula Lá em João Pessoa, Paraíba Tá chegando amanhã ele, né? O Nino chega amanhã Chega amanhã Então vamos cantar A música que já é sucesso Na boca da criançada Tá? Na boca da criançada Na igreja Na faculdade Na escola E eu vou convidar todo mundo pra cantar Não, mas essa é a vé É a vé É a vé mesmo, a vé A vé Vamos de reggae Você pode soltar aqui na frente, tá? Vai DJ! Vem! Pra você, maconheiro Vamos lá! El, el, el Todo maconheiro dá o anel Que bom! El, el, el Soltou, senhor Todo maconheiro dá o anel Vamos mudar agora Ioga, ioga, ioga Todo maconheiro dá o boga Que bom! Ioga, ioga, ioga Todo maconheiro dá o boga Vamos mudar! Iu, iu, iu Todo maconheiro fuma nu Que bom! Iu, iu, iu Todo maconheiro fuma nu É isso aí! Você fumador de maconha Que desvergonha na sua cara Vai procurar um trabalho Faça a barba Boca, arranca esse bigode Faça numa plástica Entre na ginástica Boneca cibernética O RoboCup Gays! O ranle E, oi, aê. É isso aí É isso aí Para, arajo Obrigado.